Ai, gente, quando é que eu vou encontrar de novo o Limonjo? Mas eu estou namorando. Não, Lisa, eu já vou te chamar e falar. Lisa, eu vou casar. Eu estou namorando, eu vou casar. Porque eu fiquei sabendo que ela está há um tempo sem namorar. Simples, finalmente. Faz um tempo, né, Rachel? Pelo menos uns dois anos, amiga. Amiga, olha aí, há um tempo. Um tempo, viu? Eu conheci uma pessoa, mas eu falei, não, vai dar certo. A gente conversou. Mas, assim, é muito... O sexo é tão bom. Mas, amor, eu também acho, lógico que eu acho. E vai ficar sem até quando? Amor, na verdade, Lia, é que eu não quero mais um. Ah, tá. E não quero ser mais uma, entende? Então vai se entregar para quem merece. Para o meu amor da minha vida. Meu príncipe, que Deus já tem ele preparado. Banda.